Um caso absurdo, que tá repercutindo muito, todo mundo perguntando na rua, do motoqueiro que tem atacado mulheres no meio da rua em São Sebastião. Você revê um dos principais flagrantes, uma cena que mostra o exato momento, olha ele chegando na mulher, em mais uma vítima, em que ele acerta essas mulheres com pedaços de madeira. Ele sempre chega assim, de surpresa, e agride essas mulheres com pedaços de madeira. Os casos acontecem desde o início do ano, e a polícia segue investigando. Acompanhe. Um homem misterioso em cima de uma moto vermelha que está aterrorizando algumas moradoras do Distrito Federal. Pelas imagens registradas por uma câmera de segurança, o suspeito chega no veículo. Olha que ele se aproxima da vítima com um pau na mão, e sem falar nada, ele comete a covardia. Eu estava vindo do trabalho, aí eu fui surpreendida por ele vindo com um pedaço de pau e simplesmente bateu na minha cara. Ele bateu, quebrou o pau na minha cara e jogou no chão. E saiu bem rápido, sabe, da moto. Esse ataque aconteceu na última quinta-feira, por volta de 8 e 10 da noite, aqui na quadra 17, em São Sebastião. Segundo a vítima, o suspeito passou de moto a encarando. E em seguida, ele foi até aquele entulho e pegou um pedaço de pau. Deu a meia volta e quando chegou neste ponto, atacou com uma paulada no rosto. A jovem tem apenas 21 anos de idade, sempre ia para o trabalho a pé e voltava a pé também. Mas depois do ocorrido, ela está com medo. Os ataques do homem estão acontecendo desde o início do ano. No dia 16 de janeiro, ele fez a mesma coisa. Essa mulher, que também não quis ser identificada, estava saindo de casa para ir à igreja. E de repente, ouviu o barulho da moto chegando cada vez mais perto atrás dela. Logo em seguida, a dor de uma paulada nas costas. Eu escutei vir numa moto por trás de mim, mas não achei que ia ser surpreendida com a paulada nas costas. Então eu ouvi ele vindo atrás de mim e sem nenhuma reação, ele não falou nada. Ele já foi e já meteu a paulada nas minhas costas com toda a força. E aí eu cheguei a cair no chão e me levantei rápido, porque eu fiquei com medo dele sair da moto e me agredir. Na época do crime, a mulher fez questão de tirar algumas fotos para mostrar as marcas deixadas pelo homem. Eu fiquei muito desesperado, eu comecei a chorar. Quando ele me agrediu, na hora eu não senti dor, mas no outro dia ficou amargo, ficou roxo. Eu tive que tomar relaxante muscular, porque minhas costas ficam muito doloridas. E assim, a gente fica com um remorso muito grande, porque a gente não espera isso de ninguém. Esse homem segue sendo procurado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo o Major Miquelo, além das pauladas, o suspeito já atacou as mulheres de outras formas. A Polícia Militar tomou ciência desse fato, tentou localizar esse homem, identificar até o momento, a gente tem poucas informações. Quem tiver qualquer informação sobre essa situação, por favor, ir no Batalhão do Seu Sebastião, informar ou ligar, ou ligar no 190 também, para a gente conseguir prender esse covarde o mais rápido possível. As duas mulheres estão assustadas e traumatizadas com a atitude do homem. E elas querem que ele pague por tudo isso. Quando aconteceu, eu fiquei muito chateada, passou pela minha cabeça um milhão de coisas, mas hoje, o que eu espero é que ele seja encontrado e que nenhuma mulher sofra mais com o que ele fez. Ser agredida por alguém que a gente nem conhece, a gente sente muito, sem nenhum tipo de segurança, nada. O que eu espero é que ele esteja preso, né? Que as consequências vêm para ele e que ele tem o que ele merece mesmo. Olha só, vem pra cá, vem pra cá. Não são poucas denúncias. Não são poucos relatos. Eu vi, cara. Eu vi, gente. Minha senhora, meu senhor, a cada vez que uma reportagem dessa é exibida, o nosso WhatsApp não para. Com mulheres mandando denúncias e mais denúncias. Eu acredito que elas estão procurando a polícia. Eu espero que elas estejam procurando a polícia. Porque essa história repercutiu de uma forma que eu estava na rua ontem. O pessoal, e aí, cadê? Prenderam o cara do Antônio Sebastião? Parece que não estão ligando pra isso. Cadê? Queremos providência, sim. Não dá pra passar impune um cara desse agredindo um bando de mulher com pedaço de madeira, pedaço de porrete na mão. O cara passa de moto. Daqui a pouco ele vai matar alguém, cara. Daqui a pouco ele vai matar alguém e tem que pagar por isso, porque isso é tentativa de homicídio. É tentativa de homicídio. Não vem com lesão corporal, não. E pra falar desse assunto, sobre esse motoqueiro que segue agredindo essas mulheres, quem tá acompanhando esse caso desde o início, desde o início, que conversou já com duas vítimas ao vivo no nosso Balanço Geral, é minha querida amiga Gabriela Faria. Cadê a Gabi? A Gabi que tá tomando uma ventania lá em São Sebastião, pelo visto. Mas ela tá lá na delegacia, né? Que bom que a Gabi ela tá na delegacia hoje. Eu quero saber, Gabi, nesse início de semana, com certeza todo mundo te abordou no final de semana também pra falar desse caso. Como é que tá a investigação? Alguma novidade sobre o paradeiro desse motociclista aí, o motoqueiro que tem agredido as mulheres? Boa semana amiga, boa tarde. Oi, Cadengue, boa tarde pra você, boa semana, pra quem tá ligadinho aí no Balanço Geral. Pessoal que é jornalista, você sabe muito bem, né, Cadengue, quando a gente tá se preparando pra entrar ao vivo, tá tudo certinho. Falou que é ao vivo, meu filho, vem ventania de não sei aonde pra atrapalhar, mas essa ventania não vai atrapalhar a gente, porque nós estamos falando de um caso sério, mistério em São Sebastião, as mulheres querem saber, querem resposta, quem é este homem que está agredindo as mulheres aqui em São Sebastião. Cadengue, a gente vem acompanhando esse caso desde o início, né, a gente fala de vítimas desde janeiro deste ano, olha que absurdo, a gente tá falando seis meses que essas mulheres estão sendo agredidas. A princípio elas estavam receosas até de procurar a polícia, a gente entende, eu que sou mulher e entendo mais ainda, quem é mulher sabe do que eu estou dizendo. Agora, depois que uma dessas vítimas, né, procurou a nossa equipe, a nossa produção, que nós fomos ouvi-la, aí sim choveu e está chovendo, né, reclamações, principalmente no WhatsApp do Balanço Geral e as mulheres estão tendo coragem de procurar a polícia, a delegacia pra denunciar. O primeiro fato aconteceu com uma jovem, uma mulher de 31 anos, ela estava saindo de casa pra ir à igreja, era por volta das 7 horas da noite, quando de repente ela só ouviu o barulho de uma moto se aproximando. Ela não se preocupou com essa moto se aproximando, estou falando porque a mulher entende que só o fato de uma moto se aproximar a gente já fica apreensiva, ainda mais à noite, mas ela não se preocupou porque era na rua dela, conhece todo mundo, inclusive o próprio marido e o irmão dela são motociclistas. De repente, ela só sentiu a pancada nas costas. Quando ela foi ver, ela viu que esse motociclista que passou por ela deu uma pancada nas costas dela com um pedaço de madeira. E aí, Cadengue, a gente conversou com uma segunda vítima que estava saindo do trabalho também à noite, indo embora pra casa. Esta já viu esse motociclista passar pela frente. Deu uma encarada nela. Ela também não se preocupou porque a rua não estava sozinha, inclusive havia uma outra mulher caminhando ao lado dela, né? Ela passava por uma rua movimentada, bares abertos. Ela viu esse homem passando, encarando, mas ela não se preocupou. De repente, ela só ouviu o barulho da moto retornando e esse homem deu uma pancada no rosto dela. Ela sangrou muito, Cadengue. E é o relato que elas falaram. É um susto, né? É tão grande que essas mulheres tomaram porque o fato de ser agredida por uma pessoa conhecida já é um absurdo, já é um susto. Você imagina você caminhando pela rua e de repente atacado por um homem de moto. E elas relatam isso, né, Cadengue? É um homem de moto, uma moto que ele usa, inclusive um colete que é usado por mototaxistas aqui da região de São Sebastião. A gente sabe que esse trabalho aqui de mototaxista funciona muito aqui na região. Ele estava, inclusive, com um capacete na garupa. Então, esse é o relato dessas mulheres. E sempre numa moto preta. Elas não sabem de quem se trata. É um susto muito grande a ponto de elas não conseguirem pegar a placa desse motociclista, né, Cadengue? Pois é, a gente pede, claro, que essas mulheres tenham força nesse momento. Procurem a polícia civil, continuem denunciando novas vítimas, novas vítimas aparecendo. E, claro, que a gente vai continuar trabalhando e acompanhando a repercussão nesse caso.